Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbit, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conta Baby Tenno, né, e sobre as alterações que eu vou fazer nela, que vocês vão gostar, tá a gente vai ter uma série aqui de muitos, mas muitos vídeos sobre Kit Guns, Zaus, tá, e os personagens com apenas uma forma qual que é a ideia, gente, pra começar aqui, ó, eu estou aqui, tá, na minha continha Baby, tá ela não tem muito personagem, certo, o que eu decidi fazer? vai dar um dólar no coração, mas tudo bem, a gente tem aqui uma Mag, eu iniciei com a Mag, certo só que assim, qual que é a minha ideia, na conta primária eu tenho todos os personagens, Primes ou não Primes a conta secundária, né, vamos dizer que secundária, que eu tenho lá, só os personagens que não são Primes, tá e essa aqui é a Bebizinha, e a gente vai jogar só com o personagem Prime, então, o que acontece, a gente vai pegar a nossa Magzinha aqui e vai dizer adeus pra ela, vou apertar S aqui, ó, equipamentos, inventário, não façam isso em casa, gente lembra, ó, gente, ó, aproveitando, eu estou na Trovo, ó, eu preciso de pelo menos 500 seguidores, ó você que tá assistindo esse vídeo aqui, pô, entra aqui na Trovo, é um vídeo de stream, ó, filé com as imagens muito bom, esses caracteres que você vê aqui, brilhando um pouquinho aqui, são tudo da Trovo, tá então, ali tem os seguidores, e ali também é preciso das pessoas que estão em um... não precisa se preocupar com o Sub só que em seguindo na Trovo é o suficiente, e detalhe, eu tô fazendo sorteio, eu tô fazendo dois períodos de live eu tô fazendo de manhã e faço sorteio, se você entrar agora às 6 horas, né, vai ter outro sorteio se prepare que eu tô, umas coisas bacanas, gente, então é o seguinte, voltando pra cá, pros nossos wireframes, ó a gente tem três, certo? então, essa conta aqui do Babyteno, eu só vou jogar com os personagens que são Primes então, ai, rapaz, eu coloquei uma forma, eu sei que coloquei um reator, eu sei que coloquei um negócio mas, infelizmente, eu vou ter que vender, tchau, tchau, com muita dó, e espero que o Babyteno me perdoe Babyteno, é pra uma boa causa, calma, Babyteno, é pra uma boa causa, não fique triste você vai me perdoar, não vai, Babyteno? deixa o like no vídeo, e tudo vai ficar muito bem é uma boa causa, tá? deixa de like no vídeo, e você vai acordar Babyteno, eu só vou vender, eu te prometo que assim que sair a Meg, e se for possível ter a Meg Prime com mais C a Zero, eu põe de volta aqui, beleza? fechado? então, beleza, tchau não, faço isso em casa, tá? eu acabei de mandar um reator, adaptador, exílio e tudo então, assim, essa continha aqui, né, agora, tá? a gente só vai jogar com personagens Primes, presta atenção, ok? que são possíveis na mais C a Zero vou com aqui, ó tá bom? a Nix, posso jogar, e também o Rino, tá? tem outros personagens também aqui, gente, ó outro personagem também aqui, tá? vou fazer rapidinho, e aí a gente vai falar sobre a Kit Gansa, tá? eu tenho aqui, ó, o Atos, posso construir quer ver, ó o Inaro, sabe, não precisa de maestria Ivara, também não precisa de maestria o Neza, também não precisa de maestria nem o Nido, sabe, ó, que legal, tá vendo? vamos ver que outros legalzinhos precisam de maestria aqui, ó Titânia, mas se é dois, não posso jogar, tá? por enquanto, isso aí rapaz, eu não tô no coração, isso aí, espero que eu me perdoe deixa eu só tirar isso aqui, gente, então, lembrando eu sou na Trovo, tá? quem puder se inscrever lá, de coração, ajuda bastante o canal, tá? então, eu só vou tirar aqui pra não ficar muito cheio de peraí, deixa eu só não, isso aqui é do Pix, tá bom se você quiser fazer um Pix pra gente também, aproveitando aqui, né o nosso Deixo aqui, ajuda bastante o canal se você quiser ajudar com o Pix, rapaz, qualquer quantia muito bem-vinda, é só apertar o pause no vídeo e aí eu vou voltar falou? eu só vou tirar rapidinho aqui, ó, de cima pra não ficar tanta coisa na tela, tá? porque a pessoa gosta mas, sabe como que é, né? deixa eu tirar o link do Trovo, aqui, beleza aqui nossos seguidores, show e também nossos Subis tem uma linhazinha aqui, vou até tirar aqui porque essa linha vai começar a bater muito quando eu estiver falando alguma coisinha aqui cadê? um minutinho, gente isso que é o bom, né? não tem, aqui não tem edição aqui é no e cru e funciona, tá? lembrando ali, Trovo seguidores, então vamos lá vamos falar sobre as nossas kit de guns seguinte, gente essas armas aqui é uma primária e secundária certo? o que acontece? na Maestia Zero não tem condições de usar nenhuma arma que preste, tá? vai ter umas armas aqui, ó se eu vim aqui, ó tá vendo? vai ter Alatron uma Brato Mikaun então, assim nem vale a pena, tá? então, eu vou partir do momento de criar próprias armas, beleza? então eu queria a psicose que ela tem um tiro um tiro secundário quando você aperta o botão no meio do mouse ela explode em área boom, certo? então, o que eu fiz, ó eu vou te escrever aqui porque eu vou acabar esquecendo ó, vamos lá essa aqui tem um punho ó as kit de guns são feitas de punho tambor certo? e um carregador vamos lá carregador, certo? eu tô usando um punho Brash ó Brash, certo? o tambor o tambor é o que dá maestria, tá gente? o tambor você pode até repetir o restante ali, ó Tomb Finger, tá? o tambor é o que vai te dar maestria e o carregador eu tô usando o Bellows certo? certo? agora eu vou mostrar a segunda arma que é uma chama Hellraiser mas, na verdade estamos aqui uma de secundária, tá? que vai ter também um tambor certo? que ela é o Cat Moon tá? Cat Moon é essa aqui da maestria ok? ó, aí temos um carregador que é o Bellows é quase a mesma coisa que o outro, né? o Bellows e o punho certo? tô usando o Humble certo? agora, como que eu faço isso? como que eu faço essas armas? vamos lá seguinte essas kit guns você vai ter que fazer isso lá na na em fortuna e qual que é a tática dessa conta aqui? a tática é upar setos e upar fortuna eu vou dar um pulinho aqui em setos só pra vocês verem aqui, ó rapidinho porque assim eu preciso deixar no level 5 em setos e level 5 em fortuna porque acontece tanto o Azal que eu já fiz um vídeo sobre ela nossa meu ouvido tá estralando você precisa de estar no level 5 então imagina o seguinte se você tem pouca maestria mas quer fazer uma arma que você vai fazer pra limpar todos os planetas você treinando essa Azal essas tuas armas você faz todos os planetas, tá? vou apertar ESC aqui, ó ESC, de novo viagem rápida eu vou falar aqui com o nosso Konzo se vir no Konzo aqui, ó tá vendo a reputação com o Ostro? eu tô no level 4 então o que acontece? como eu tenho uma reputação diária de 16 mil pontos porque não vai ser a zero então você já começa com 16 mil pontos vai enchendo aqui, ó tá? então mais uns 4 dias 4 dias não vai dar vai dar quase, hein? 5 dias não, 3 dias 3 dias eu já vou encher aqui, ó falta 50 mil não, falta mais 4 dias 4, é 5 dias bom, aí eu vou pro 5 por quê? no 5 vai estar ESC aqui, ó ESC viagem rápida vamos falar com o Ok só pra gente aproveitar aqui, ó em mercadorias eles só me liberam no caso Azal pra eu comprar os Arcanes fica muito forte com os Arcanes, gente vocês vão ver vocês vão ver essa Kitigan batendo vocês vão ver e o legal também olha só o que eu tenho aqui, ó pra comprar pro meu bichinho é, rapaz é muito caro mas vale a pena depois beleza? é tipo um conjunto de peças, tá? vamos lá agora eu vou fazer o seguinte vou sair daqui um pouquinho, tá? ai, deu dó no coração apagar aquela mag mas, meu Deus do céu bebiteno foi uma boa causa você vai ter o seu eu te prometo dar um monte de itens primers pra você personagens de primers, né? não os itens não pode usar também não bom feito isso, gente você tem que ver fortuna o que é interessante prestem atenção bem atenção minere e pesque bastante nesses dois lugares tanto inseto quanto fortuna aproveitando também faz demos também, tá gente? porque vai ter uma outra parte aqui que eu vou mostrar vou fazer um catinho pra vocês aqui sobre qual é a ideia da conta do bebiteno, né? então, lembrando só posso fazer zaos kit guns então, a gente vai ter uma série de armas que eu vou estar redescobrindo e descobrindo porque eu vou lembrando não vou copiar vídeo de ninguém eu quero, tipo, jogar e ver como ela se dá show ptsk aqui viagem rápida vamos falar com eu digo eu tô atrasado nessa eu digo aqui tá no 3, tá vendo? tem que ter já no 5 também infelizmente tá? preciso de mais ponta aqui tá? pro 4 pra subir escalão é eu tô aí pro 4 aqui eu vou precisar de um pouco mais hoje gente, também tá tendo crédito, hein? aproveita pra que tá tendo crédito eu tô fazendo bastante lá ó continha ultra baby com 7 milhões de crédito tá? bom, seguinte aonde me disse kit guns opa, é com você mesmo desculpa não, não, eu digo não aperta ESC confundi viagem rápida esse aqui, ó tá vendo? smokefinger não, não é esse não é pesca não tique não é eu digo legs não é rock não, peraí business, pesca, mineração e peixe troca de gemas não tique, títulos eu digo rude aqui, ó rude, zude é rude, zude rapaz é complicado vem aqui no rude, zude vamos lá né o que que a gente tem aqui, gente o que que é legal vamos lá vamos lá vamos construir a kit gun tá vamos pegar aqui a primeira que eu fiz a primeira que eu fiz eu tomo a colinha que se não tiver a colinha eu coloquei aqui foi a cast moon não, foi a tube finger certo prévia aqui eu coloquei a deixa eu pôr aqui por parte aqui é o punho punho é seu tambor, né provavelmente belum 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 não foi belum breche foi breche breche segure firme e libere o inferno apresenta o alcance aumentado para armas e feixes vamos alcançar esse tiro ok olha que interessante ele, ó o uso dessa empunhadeira resultará em uma arma primária viu ali embaixo o uso dessa empunhadeira resultará em uma arma primária entendeu, gente então o punho, se eu fosse colocar um outro punho aqui, ó no caso aqui, ó quer ver, ó o punho dessa lembra, a humble, ó o uso dessa empunhadeira resultará em uma arma secundária tá só que é legal isso aqui, ó a breche ela tem um pontinho pequenininha ó vou colocar isso aqui prévia certo e o carregador eu coloquei aqui foi, ó tem bastante carregador aí coloquei um belum belum ok belum certo e aí temos aqui, ó olha que interessante deixa eu dar uma prévia aqui, ó e prévia ó desculpa desculpa dourada assim ah olha só que interessante, gente, ó quando ela tá normalzinha tá vendo, olha só os pontos tá vendo radiação 9.1 quando você vai dourar ela vai pra quanto, ó o que seria dourada? o que vai acontecer? quando você vai dourar ela o que você vai fazer? preste bem atenção nessa parte que a gente me conta um monte de vezes na live pegou os pontos ó meio mercadorias tá vendo aqui, ó a tomfix custa 500 pontos tá vendo, ó 500 pontos a outro tambor lá tá vendo, ó eu peguei os pontos ó, o breche, né foi o breche, não belum 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 ó belum aqui, ó mil pontos é pouquinho ponto, tá só o que você vai ter que fazer, gente olha que interessante construiu essa azar construiu azar vai lá na forja fabrica as peças e vem aqui ó vai na forja preste atenção vai na forja compra as partes aqui compra as partes vai na forja constrói entendeu? compra as partes mais uma vez vai na forja na nave constrói e volta aqui volta com isso aqui feito tá vendo, ó isso aqui tá feito tá vendo volta aqui feito quando você fez você vai ter esse vezinho feito isso aqui você vai vir aqui construir colocar as partes das suas armas aqui que você quer e construiu ok depois que você construiu ela você vai usar ela e pôr no level 30 ok se eu no level 30 você vai vir aqui aqui, ó outro serviço você vai dourar ela vai gastar ponto tá vendo gasta ponto e gasta título de dívida tá dourou ela ele vai te dar uma forma pra você colocar nela show, né e mais colocar mais forte beleza isso que eu tô fazendo tá vamos lá e o que é interessante também, gente olha que interessante depois que você tiver no level 5 rapaz você vai poder colocar você precisa de 10 cada um, né vai colocar uns uns arcane que você vai deixar essa arma forte depois que ela estiver pronta eu vou trazer pra vocês ela é tudo buildadinha aí tem level 5 consegui colocar aqui forte beleza bom agora eu vou mostrar a segunda arma que eu fiz, né que foi feita com o que? a segunda arma eu fiz foi com a com Cat Moon ok tá Cat Moon o punho below below ui, foi below não humbly foi humbly é humbly olha lá o uso dessa punhadeira resultará em uma secundária beleza e o carregador eu também coloquei o mesmo carregador aqui, ó beleza máxima capacidade de armazamento de munição show prévia ok lembrando aqui tá a nossa Cat Moon se você colocar dourar aqui ó como aumenta tá vendo ó tá vendo olha aqui dourou ficou verde já aumenta bastante o dano tá vendo beleza gente bom agora eu vou mostrar a build que eu tô fazendo tá dela vamos lá apertar ESC viagem rápida vamos voltar vou sair daqui vou mostrar ela na prática lá como eu tô liberando um planeta e eu mostro um pouquinho pra vocês sobre como está Cat Moon lembrando com essas duas kit guns você libera todo o planeta normal tá até dá pra jogar um pouquinho com ela mais pra frente mas dá pra fazer umas armas melhor mas essa que você vai gastar pouquinho ponto beleza ó vamos lá psicose né nossa arma que é a nossa tuba finger aqui foi o build que eu coloquei tá é você vai gastar muita fome lá e vai ficar forte tá mas olha só que interessante ó tá com 107 bichinha tá show tá forte e eu tô pegando os arcandes lá mas não peguei ainda porque vem com em forma de de quando você sobe o level lá você pode comprar ele te dá um na verdade né beleza então eu fiz ela com radiação e cozinha ao mesmo tempo ó show né legal né gente o que você vai sacar um pouquinho sobre formação de build e criar rapaz vem na trova aqui mais uma vez vem com a trova aqui beleza pode ser legal bom e a nossa Hellwaze aqui a nossa Cat Moon tá também tá com 4 formas e tá com radiação tá o que eu vou fazer eu vou construir umas outras armas essas armas aqui radiação elas são boas com mapas com mapas corpos aqueles negócios que eu vou fazer depois tá então eu vou criar armas que vão estar com radiação armas com corrosivo e assim vai beleza essa aqui é a nossa videozinha você aperta o pausa no vídeo tá vamos lá liberar uma partinha no planeta só pra você ver como tá na prática ela tá vamos lá eu tive que apagar a Meg que olha lá vou usar o jogo solo pra ninguém trabalhar a gente bom tô livrando o planeta né eu já fiz o VMT na verdade já invadiu o sério o VMT não já destruiu tudo o sério esse rapaz tá indo pra onde agora o VMT não tá indo pra Júpiter vamos lá rapaz eu até dá dá ó level 16 dos bichos com a Kattimik com até 800 de dano bom a gente vai falar sobre a área primária e a área secundária pra vocês verem como funciona ela olha que interessante aqui embaixo gente ó 540 de munição bastante né e olha o tiro dela tem esse tiro aqui ó pá 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 clica no mouse e tem aqui olha só esse botão apertar e segurar ó apertar e segurar ó apertar e segura aí tá vendo ó só que ela tem o recuo se você bater muito perto de você tá vendo ó se você bater muito perto de você você sair pra trás ó beleza e tem a nossa apertando o F aqui tem a nossa Kittimun tá ó tá é um tirinho mais concentrado mas tá perto dos bichos tá vou usar a Kittimun aqui pra vocês verem depois eu troco eu apelo com a outra tá vamos lá ó tem uma paciência isso aqui você vai fazer depois que você quiser atirar gente ó um detalhe é muito filhoso caramba mas ó um detalhe pra você estar aqui ó aqui minha arma você pode vir aqui ó ó deixa eu só atirar pra vocês verem apertar a ESC aqui ó opções você vai ter aqui no gráfico você pode tirar o efeito da arma quer ver aqui ó efeitos ó efeitos visuais das armas tá vendo você vem aqui e tira e aí confirmar para não ficar aquele monte de arma flodando tá vendo ó tá vendo ó não é que é aquele efeito tão devassador tá vendo tem pouquinho mas não é tanto e se eu apertar a outra aqui ó Tome Finger ó tá vendo rapaz vai ficar aí não eu não tenho não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho apertando apertando 5 aqui cadê vamos lá não me atrapalhem não tem o T não tem que ser no pulinho aqui pra lá pra lá e pra lá vou usar o Nabelle peraí usar o Nabelle aqui matar uns bichinhos calma que eu tô Nabelle é a zauzinha tá gente água vem 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 esse bicho aqui ai ele tava morto voando aaa o que ele nunca é indo vamos lá pronto vai pra estação agora legal né vai tudo acendo a imagem mesmo tirando negócio rapaz vamos fazer uma tirinha assim pronta depois do que eu tenho que fazer vamos fazer umas biode específicas vamos fazer uma pacote pra criar uma biode entendeu gente ó então nossa 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 tem esse tiro aqui ó que é legal apertou e segurou tiro mais forte tá vendo ok e tem aqui a shimun tá aqui ó dá pra você liberar todas as palenças com ela tá depois você pode mudar a build lá tá gente o corrosivo ali é radiação mas você pode mudar a build tá e lembrando não tem o teno né infelizmente essa conta não vou possuir nunca vou poder eu ter o teno porque eu tenho que subir maestria aí eu tenho que fazer pular mesmo pular pulando faz parte né sofrimento essa conta aqui é sofrimento gente eu não posso ganhar eu não posso comprar itens de ninguém não posso vender nada pra ninguém os mods eu tenho que farmar mesmo todos os mods os tipo se personagens que eu tiver vai virar tudo do Kat né você viu ali peguei a nossa mag eu não posso ter eu acho que eu não posso nem ter realmente provavelmente eu não posso ter realmente nessa conta aqui tá bom espero ter usado o vídeo é um vídeo só pra mostrar como que tá aqui a evolução com essas duas armas aqui ó eu vou liberar todos os paletas tá com essas alzinha e com essas duas kitgun lógico que eu posso mudar a build aí pra um viral pra alguma coisa você pode fazer todo o planeta então essa é uma kitgun que serve pra toda a maestria você pegando olha a alfa fort quando você pegar os arcanes você vai ver como essa bichinha vai ficar forte falou gente espero ter usado o vídeo se inscreva no canal tá e eu espero você aqui ó não esquece que você tá assistindo até aqui ó vem aqui com a gente ó ó tá vou deixar aqui também se quiser fazer um pix tá e também opa eu apertei um botão errado esse não era esse aqui não rapaz peraí eu tô com muita emoção são tantas emoções tá isso aqui dos seguidores aqui do link aqui em cima rapaz eu não sei o que eu apertei mas eu fiz esse aqui aqui ó do pix beleza gente então se quiser participar aqui das lives se você está assistindo o vídeo hoje nesses momentos eu tô na live cola aqui vem aqui te espero aqui ó trovo.com desculpa trovo.live barra dan robson ou aqui embaixo no descritivo tem da trovo beleza cola lá a gente vai trocar ideia me fala o que você achou dessa kitgun gente vai vir kitgun melhores vai vir vai essa aqui é a primeira mais baratinha tá beleza então até mais espero que você possa participar das nossas lives aí e vai ajudar de coração ajudar nosso canal subiu deixa o like no vídeo até mais tchau baby teno eu já prometo que assim que sair a mag prime eu te devolvo promessa as dívidas tá desde que seja mais cia zero tchau gente até mais e até mais deixa o like e ó se você puder dar o pix também rapaz baby teno eu tô tão feliz e eu também falou gente